Pena deste mês ninguém receber, porque a Folha da Assembleia fecha agora a partir do dia 20, dia 22, sexta-feira. E aí os deputados também ficaram chateados porque os nomes indicados por eles, inclusive dos gabinetes deles, foram cortados sem aviso prévio. E aí o presidente Franzé alegou o seguinte, o Ministério Público indicou, apontou que a gente tinha que fazer essa reforma e cortar os comissionados. O que é verdade, procede. Só que os deputados argumentaram, poxa, mas custava ter nos comunicado. A gente foi pego de surpresa. Só que esta semana, depois de stick-push, reunião que é marcada e desmarcada, finalmente chegou-se a um consenso. E o consenso é, daqueles 3 mil, metade vai ser recolocada. Somente. Vai ser assinado um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, atendendo a solicitação e será dado prioridade aos nomes dos gabinetes dos deputados. Ou seja, aquelas indicações dos próprios parlamentares, porque havia muitos deles que não eram especialmente de nenhum deputado. E eram de quem? E foram ficando. Estavam do Temístico do Cris Filho e foram ficando. Mas do Temístico sai tudo, não? E foram ficando. Não, saiu não, Matheus. Saiu praticamente não. Saiu, mas eles voltaram. Saiu, João, mas voltaram. Os deputados foram lá, ex-deputados também pediram e foram atendidos. Só que agora não vão voltar. De 3 mil, vai ficar metade, vai ser colocado na Folha até sexta e não vai deixar de receber esse mês. Agora, os que não forem recolocados... 1.500 vão sorrir e 1.500 vão chorar. Metade, metade. Metade, metade. E os deputados ficaram atendidos porque os deles estão entre os 1.500. Vamos agora à Viena Socorro Sampaio, ao vivo. Ela está na Áustria e fala de Lula em Nova Iorque. Olha ela aí, olha ela aí, olha ela aí. Um luxo. Boa tarde, Socorro. Somos todos um luxo. Olá, boa tarde, Brasil. Tudo bem por aí? Está tudo tranquilo, ainda mais sabendo que a embaixadora da Rede Bel-Norte Brasil está ao vivo com a gente. E a manchete dela, Farol, fala de um Brasil retornando à ripalta das grandes nações, meu Farol? É isso mesmo, Amadeu. Lula propõe nova ordem de poder na ONU e Brasil volta a ser protagonista global. Pois não, Socorro? Era um discurso muito esperado, Amadeu. Porque a gente sabe que o presidente Lula tem feito discursos bastante fortes, tem apontado o dedo na ferida de muita gente, de muita nação rica. E, mais uma vez, o presidente voltou na sede da ONU a criticar a ONU, a criticar o Conselho de Segurança da ONU. O presidente Lula falou de fome, falou de pobreza, falou de desigualdade, reforçou a necessidade de combater as mudanças climáticas, também lembrou do papel importante que os países desenvolvidos, que são os mais poluentes, devem ter. Lula falou da responsabilidade que esses países precisam ter, porque são os mais poluentes. criticou a guerra.